Fala Garapeiros, tranquilos? Pessoal, a garapa de hoje é Of Tanks and Demons. Eu confesso que é uma platina dificuldade 1 de 10 com God Mode ativado, mas tira toda e qualquer diversão se você for jogar assim. Aqui, logo da página inicial, vai em New Game e volta para colocar o código aqui na tela. Se não for assim, você vai ter que fazer duas vezes para o jogo entender. Habilite o God Mode para ficar invencível e se dá aí todo o dinheiro que você merece, beleza? Agora clique aqui em Continuar e apertando o quadrado, você vai para a loja e você precisa comprar todos os tanques para ganhar alguns troféus aqui. Volta e agora aperta o X para iniciar o jogo. Se você tem a oportunidade de upar o seu tanque, deixa tudo no máximo para ganhar mais uns troféus aqui. O jogo é simples, você precisa coletar todas as luzes do cenário. As maiores você tem que ficar parado um tempinho para coletar. Os seus tiros não são infinitos, o seu turbo também não, mas sempre vem uma nave para te abastecer. E você não precisa farmar absolutamente nada. Mas mate os inimigos que aparecerem na sua frente e use o turbo para acelerar a platina que todos os troféus virão naturalmente, beleza? Assim que você coletar todas as luzes da fase, uma nave vem para te resgatar. Em qualquer fase, não importa qual seja, assim que a nave do resgate chegar, fique um ou dois minutos esperando cair o troféu. São 24 fases e você precisa finalizar a campanha, cerca de 40 a 50 minutos, beleza? Então é isso, espero que esse dia seja útil para você e até mais, fui!